Esse é o grupo Mulher Capoeira do Guerreiros do Quilombo, projeto Mulher Capoeira do Guerreiros do Quilombo, se apresentando também aqui no Parque da Cidade, na última noite do São João que a gente quer. Música 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 Magulelê, guerreiro forte, moço aqui dele lutou até a morte. Música E o que é que eu sou? 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 Música Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, Magulelê, sou eu. Música Música E sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Música Marco Lerê, guerreiro forte, moço aqui dele lutou até a morte. Música E o que é que eu sou? E o que é que eu sou? Música E o que é que eu sou? Ouço a vida e lhe dou até a morte E o que é que eu sou? 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 E o que é que eu sou?